Sou cachaçoeiro, gosto muito de cachaça Fazer o assa, fazer o assa Mas quando bebo, todo mundo acha graça Nessa cachaça, nessa cachaça Seu bodegueiro, não posso ficar assim Se aqui não tem cachaça, é tudo algo pra mim Seu bodegueiro, não posso ficar assim Se aqui não tem cachaça, é tudo algo pra mim Sou brasileiro, sou casado, sou baiano Coritiano, coritiano Seu bodegueiro eu não quero confusão Já que não tem cachaça me dê água com limão Seu bodegueiro não posso ficar assim Já que não tem cachaça então dê água pra mim